E aí família Palmeiras, estamos de volta com Palmeiras Cast, temporada 2024, já começando com tudo, Rudi Landucci. Cara, queria anunciar pra vocês que tava na expectativa, o pessoal cobrando muito aí a direção nas redes sociais, eu renovei por mais um ano, pra torcida que canta e vibra aí ficar orgulhosa, renovei por mais um ano e espero continuar fazendo história com esse cara, né? Eu sempre quis fazer isso, cara. Tô vendo, percebi. Mas, Rudi, a gente teve um papo aí abrindo o ano com o Luiz Vilaça, foi muito bacana, contando histórias aí, contou umas peculiaridades ali, e eu tava vendo nos comentários que teve muita gente que se identificou com aquele papo que ele falou dos filhos lá, que faziam umas montagens ali pros filhos que não torceram. Teve muita gente que mentiu para os filhos também. É, os filhos torceriam. Não, pelo menos naquela época que tava brava a situação, cara. Viralizou. E hoje a gente vai pra um outro cenário, a gente vai trazer um cara que é uma das figuras que representam as crianças da academia. E muito bem. E muito bem. E é um cara que fala pouco. Mas fala bem, cara. Eu já conversei com ele várias vezes. É porque ele fala pouco mesmo, assim. Ele nem sempre dá entrevista. Mas com a bola no pé... Não, tá louco, mano. Com a bola no pé é qualidade absurda. Tem um corte aí do Murilo elogiando ele também. Sim. Que rolou bastante também. Sim, sim, sim. Então hoje a gente recebe com muito carinho Luiz Guilherme. Aê, moleque! Vamos junto. Obrigado aí pelo convite. Feliz demais. Vamos pra resenha. Abrindo a temporada 2024. Olha aí. Aproveitando pra frisar pra galera que a gente tá em pré-temporada. Pré-temporada, né? O Luiz Guilherme está em pré-temporada, inclusive. E já vou abrir aí. Como é que é a pré-temporada? Você que veio da base. Agora que você tá vendo pela primeira vez. Ele não fez ano passado. Exato. Tá lá com a pinta. Rapaz, muito puxado, mas... Falar pra você. Complicado. Cheguei aqui ano passado. Acho que foi em fevereiro. Já tinha passado a pré-temporada. Eu achava que era puxado, mas... Complicado, mas... Essa primeira semana ele foi, depois já acostumou. Ano que vem, ele é muito novo. Ele vai pedir pra jogar a copinha ano que vem. Só pra não fazer. Deixa eu jogar a copinha aí, mais ou menos. Vamos liberar. Não, cara. E eles chegaram na segunda-feira e fizeram exames na parte da manhã. Geralmente o pessoal fala assim, não, faz o exame de manhã, depois tá liberado. O que que teve a tarde? Treino. Já foi pro campo, já. Fica ainda. Aff, Maria. Ficado. Depois eu corri na esteira. Tem a esteira nos exames, depois a tarde já tem treino, sabe? Caralho. Mas quantas horas, desculpa, nesse primeiro dia, quantas horas de físico? Tipo, uma hora e meia era? Acho que por aí. Power? É, circuito. De manhã. Acho que assim, foi mais ou menos isso. Uns 40 minutos, depois tem um trabalho com bola e tal. Caraca, mano. Aí no físico mesmo, acho que umas meia hora, né? Por aí. Mano, mas você chega a ficar muito cansado, tipo exausto? Mas pós-treino. Pós-treino que... Mano, se esse maluco fica cansado, imagina eu fazendo isso, cara. Porque, cara, talvez esse cara seja o mais rápido do elenco, talvez. Eu até falei isso outro dia aqui. Na arrancada dele, teve um jogo no Allianz. Você pela direita. Mano, você chutou a bola na frente do cara. Você tava muito atrás. Eu falei, mano, ele não vai pegar. Você passou um lateral, né? Não sei muito quem que é. Não lembro, mano. Um lateral rápido. E você passou-se muito fácil na frente do cara. Continuou cortando. Quase fez um golaço. Você bate invertido assim. Foi contra o Cruzeiro esse jogo. Foi em cima do Marlon, né? Que era um dos melhores defensores, acho que, de desarme do brasileiro. É, é verdade. É. Aí eu peguei a bola e falei, rapaz, tem que arriscar. O único lance que tinha pra fazer, deu tapa na frente e vai embora. Como o Murilo fala, ligou a moto e já era. Ele é desde que é na base ainda. Porque é que eu puxo e fumei. Eu falei, agora. Mas tá bom. Não, faz parte. Tá tudo certo. Mas o Marlon falou com você, mano. Dá uma segurada aí, velho. Você é muito mais novo. Quem falou pra mim foi o lateral que entrou, que é Kaique o nome dele. A gente jogou com o Sul-Americano passado. Ele falou, calma, vai devagar. Ô, Kaique do Cruzeiro. Ah, ele entrou depois? Ele entrou depois. Tá segurado. Não tem como. Não tem como. A gente é da seleção, cara. Foda-se. A gente joga junto. Problema é seu, irmão. Isso é legal, essas resíduas. Mas, Luiz, qual que é a diferença da pré-temporada aqui pra pré-temporada, por exemplo, do 20? Boa. Porque o pessoal, às vezes, cria um conceito de que quando vocês sobem, que é a mesma coisa. E eu sempre bato nessa e falo, gente, não é. É diferente. Por mais que seja futebol, é diferente. A forma de marcar é diferente. O espaço é diferente. Então, assim, você tem que praticamente se readaptar àquilo que você faz. Mas qual que é a diferença principal das duas pré-temporadas? Eu acho que é mais suportável. Assim, na base tem esses exercícios que a gente faz também, só que é menos tempo, né? O profissional é mais. Então, você tem que suportar que se não, papai, não aguenta. Você faz três séries, né? Na primeira treca é de boa, mas quando chega na segunda, as pernas começam a se inchar e pronto. Aí tem que suportar que se não, não aguenta. Mas isso aí é só as primeiras duas semanas, né? Porque depois entra no ritmo, vai embora. Tá difícil, o Abel nem chegou aí. Imagina. Você é natural de Sergipe, né? Você é sergipano, você veio pra São Paulo com 10 anos de idade, chegou aqui em 2017. Como que foi a infância de Luiz Guilherme lá no Sergipe? Quantos anos que você começou a jogar bola lá? Como é que era a sua vida lá? Sempre futebol, né? Desde os sete anos eu entrei na escolinha do Pequenos Vascaínos, do professor Diego, queria agradecer ele também. Sempre passei jogando futebol e aos dez anos eu fui pra escolinha do Del Rey, que era o professor Marcelo também. E antes eu vim pra cá, a gente tava até curioso, antes de vim pra cá eu joguei no Vasco. Jogou no Vasco? Jogou na semana lá no Vasco, fazendo um período de teste e tal. Passei, só que aí uma semana depois eu fui para Caju, conversar com minha família e tal. Aí nesse professor Marcelo do Del Rey, ele conheceu o pessoal aqui do Palmeiras e pediu pra fazer avaliação. Aí eu fiz, no primeiro dia, eu lembro até hoje, viu? Fui dormir na bola, vai bater no pescoço, falei, meu Deus do céu, e agora? Eu comecei a ficar nervoso e tal. Aí teve um lance que eu peguei a bola, dou um tapa na frente, passo, drivo, goleiro, faço o gol. Aí o treinador me chamou aqui, na época era alemão. Sim. Ele me chamou. Como é que é o seu nome? Não sei de onde, foi. Daracaju, Sergipe. Fui aqui no titular, já. Primeiro dia fui titular. Aí, acho que foi uma semana depois eu fui convocado para a competição da Xemara Go Cup. Aí eu passei e tive que escolher. Vou ficar no Vasco ou ficar no Palmeiras. Aí conversou, ele e minha família, esse meu melhor lugar foi o Palmeiras e tô muito feliz de estar aqui. Vai fazer sete anos já em Março, passar rápido. Tô muito feliz de estar aqui. E a gente tá muito feliz. Você treinava na escolinha do Vasco lá? Eu vi que você falou alguma coisa vascaína. Era do Vasco lá. É, na escolinha é parceria, né? Ah, tá. É por isso que você acabou tendo aquele teste no Vasco. Ficou uma semana lá. Passei, mas eu... O Vasco é o nosso parceiro. Mas que bom que você tá aqui. É um alemão que ele falou, inclusive. Vou mandar um abraço pra ele. Um grande treinador que passou aqui pelo Palmeiras, nas categorias de base. Nessa época o alemão era do grupo sub-11. Isso. E, cara, o sub-11, ele tem toda uma peculiaridade. Porque você tá pegando ali os meninos numa fase de transição, onde alguns já entraram naquela maturação ali, na pré-adolescência, já são um pouquinho mais espertos, um pouquinho mais ligeiros. E alguns ainda são literalmente crianças. Sim, claro. Com todas as letras. Daquele de se cometer uma falta e tomar um cartão, chega a chorar e tal. E, cara, é um trabalho que é muito complicado de você fazer. Porque você tem que entender esses nuances. Você tem que saber interpretar. Tem que fazer a leitura do comportamento da idade. Perfeito. Não é pra você querer aplicar o mesmo método do sub-17 no sub-11. Sim, sim. E o alemão, ele tinha um tato com esses meninos, assim, que era fantástico. É fera. Eu lembro que eu gravava bastidor nessa época e a música no vestiário já rolava, né? Desde essa época. O alemão ajudava a escolher as músicas. Legal. Ele falava assim, põe aquela lá que a gente gosta e tal, não sei o que. Entrava na onda com os meninos. Tá. Brincava, até dançava no vestiário. Esse era da resenha, velho. É. Foda demais, né? Desde os 11 e depois ele foi pro 13 também. E era sempre na resenha. Sempre quando tinha vestiário, assim, no pré-jogo, ele pedia pra escolher a música e começar a dançar com a gente pra ficar um clima leve. Claro, claro, claro. Mas, tipo assim, você traz o grupo. É, porque são crianças também. Você falou, Bih, tem lá a sua pressão, né, cara? É o Palmeiras, não adianta. Você viveu a sua infância aqui, cara. Tipo, e se não tem um cara desse aí e você pega essa geração aí, Luiz, Hendrik, que são... Cara, eu converso com esses caras. Os caras parecem já um adulto de cabeça, tá ligado? Mano, muito mais do que eu na tua idade, velho. Acho que na tua idade eu não teria a mínima maturidade pra viver as coisas que você tá vivendo. Porque, mano, a expectativa em cima... Você não tem essa resposta, mas a expectativa é muito grande em cima de você, do Hendrik. E você sabe lidar com isso. É visível... Eu já sigo você faz tempo, você sabe disso. Que é um cara que se cuida, tá ligado? É um cara que tem consciência do tamanho, de quantas pessoas podem influenciar. E eu falei isso pro Hendrik, né? Lá atrás, lá quando a gente ganhou o Brasileiro, ele vai aí. A gente tava aqui na madrugada. E, cara, é muito legal. E é esse caráter que vem dessa geração sua, né? Que é a mesma do Hendrik, certo? Vocês subiram juntos e tal. Desde os 11. 11, né? Depois a gente foi do 12, a gente foi pro 13. Do 13 pro 15. Do 15 pro 17. Do 15 pro 20. Então, tá sempre junto ali. Sete anos vai fazer também de amizade. Assim que eu cheguei, ele... O mínimo que morava comigo, o Ramon. A gente sempre... Tá nessa pegada, assim, desde os 11. Sempre vivendo juntos e... Não é que é fora da cura, né? Tem ninguém pra falar dele. Nessa vinda do Sergipe pra cá, é... Quem veio contigo? No começo foi meu pai, né? Só eu e meu pai. Quando eu tava de avaliação. Aí, quando eu passei, veio minha mãe e meu irmão. Aí, às vezes, meu pai vem, fica um pouco aqui, trabalha lá em Aracaju. Aí fica fazendo esse bate e volta. O pai voltou porque tem uma carreira lá, né? É, ele trabalha lá. Mas já tá quase pra se aposentar, já. O que que ele faz? O pai do Luiz Guilherme trabalha na polícia lá, né? Tem carreira lá. E aí, ele preferiu voltar pra cumprir o período de serviço dele. Até se aposentar, né, cara? Pra aposentar e depois desfrutar. E depois volta pra desfrutar, né? Se aposenta só em outubro, né? Já falei pra ele, pai, tá bom já. Ele, não, não, eu quero terminar. Eu quero ter 30 anos, né? Vai fazer. É uma história, né, cara? Já falei pra ele direto, mas ele... Aí ele fica 15 dias lá em Aracaju. Aí vem pra cá, fica um mês. Aí fica nessa, hein? Passa rápido, não é esperar já. Já se aposenta e só alegria. Bate uma bola também? Tem mais alguém na família que joga? Quem que influenciou você quando era pequeno? Meu pai. Meu pai, ele já jogou em tudo, né? Já jogou de ponta, sem travante. Todas as posições, meia, primeiro, segundo volante. Aí depois ele ficou de zagueiro. Jogou de lateral. Goleiro não, né? Não, goleiro não. Aí de zagueiro ele ficou mais tempo assim jogando. Caramba. Mas ele jogava na Vars, lá no Amador, não é isso? É isso. Às vezes jogava... Agora ele jogava nos quarentões também. Sério? É, agora ele parou porque... O mestre falou pra ele parar porque senão o joelho não aguenta, né? Mas mesmo assim ele... De vez em quando ele joga pelo menos 10, 15 minutos só pra matar a saudade. Mas e aí? Já rolou nas férias um confronto você com ele? X1 com o pai? Que nada. Você pra brincar nessas peladas de fim de ano? Que nada. Ele não quer mais, não. Só quer ficar na resenha agora. Como é que ele joga X1 com ele? Não, X1 não. Eu falo... Não, mas eu falei. Eu falo de fim de ano, né? Vai ser engraçado um X1. Não tem como. Não, X1 não, né? Até fute mesmo. Falei, bora pai, duple. Aí fica pensando, hein? Bora, bora, bora. Pra mais uma só. Ele não, não, não. Aí fica só olhando, só. Fica só cornetando, né? Não quer perder pro filho, né? Às vezes é até dupla. Bora pai, o senhor. É, eu vou ser. É, contra o pessoal que tava lá em casa. Não. Aí ficava pensando, hein? Não, não, vou não, vou não. Aí ficava lá. Só cornetando. Caramba, muito bom. Muito bom, muito bom isso. E a chegada em São Paulo? Você estranhou bastante quando chegou aqui a diferença entre as cidades? Porque a gente costuma falar, né? Que quem vem de fora da cidade, quem vem do interior, quando chega aqui na capital, estranha um pouco, né? Porque a cidade é ativa o tempo todo. Mas com frio, velho. Frio e fazer as amizades também, porque assim, eu sou um pouco fechado, né? Eu gosto de observar bem e tal, as pessoas. Eu acho que essas duas foi, assim que eu, foi difícil de adaptar. Mas assim que eu cheguei, esse Ramon, né? Que morou comigo, ele já veio puxando assunto e tal, aí veio conversando comigo. Aí depois foi o Henrique, que nem eu falei, quando a gente foi disputar a Go Cup, ele foi parceiro meu de quarta e dava aqueles conselhos, ele me dava ajuda também pra eu ficar mais leve possível, né? Então, acho que foi o principal, né? O Henrique. E ele já era solto assim, já com 10 pra 11, já era sempre assim? Não, o Henrique com 12 anos, ele já tinha consciência de um cara de 40, né? Ele me dando conselho. É, ele é... Não tem o que falar dele. Desde os 11, ele sempre tá comigo, sempre dando conselho. Que loucura, cara. Sempre forte também. Sempre forte, né? Você não percebia, mas quando a gente vê depois os vídeos, pelo amor de Deus, ele foi jogar uma vez futsal, era trabalho de finalização. Era cada dedão, eu segurei, calma, calma, Henrique, ele não tá nem aí, eu falei, pelo amor de Deus, cada bico, eu falei, meu Deus, calma aí, velho. Mas os conselhos que ele te dava, tipo, beleza, você tava vindo pra cá, o Henrique já tava mais acostumado, pelo que eu tô entendendo aqui, mas assim, ele falava de coisas de carreira, vamos se cuidar desde agora, tipo, ele falava esse tipo de coisa, porque eu quero saber, o menino, o Henrique, ele é tipo uma Maísa quando surgiu no SBT, lembra? Que parecia uma criança adulta, velho, que falava uns negócios, ele já dava esses conselhos, é mais conselho do dia a dia, tipo... Mas assim, no começo foi mais no dia a dia, né? Mas quando a gente foi se conhecendo e tal, eu lembro que ele até falava que a gente ia subir junto pro profissional, que a gente ia jogar junto no profissional. Olha aí. E tá... A gente jogou alguns jogos também, então... É um cara fantástico, assim, que sempre me ajudou desde os 11. Só tenho a agradecer pela amizade dele. E... Acho que é isso, né? Porque, assim, o que eu olho, ô Luiz, até tava conversando com o Cícero agora, um cafezinho, né? Porque a gente voltou hoje, eu encontrei o Cícero lá, que é um dos melhores que a gente tem, né? Ele fez um vídeo super legal mostrando as novidades da academia. Eu tava até brincando, nossa, vai ter que fazer stand-up agora, virou comunicando. Mas a questão é o seguinte, cara. Eu gosto muito de falar de futebol, de ver futebol. Eu não sou um profissional de futebol, eu sou humorista que trabalha com futebol. Não fui um jogador e tal, mas eu gosto muito. E me assusta um pouco, pro lado positivo, a consciência de vocês, a consciência de dedicação, sim. Mas a consciência tática de vocês, dessa geração. Da geração sua, você, Hendrik. Vocês têm uma consciência tática, me parece muito, muito boa. Porque, assim, o que eu te falo é o seguinte. Às vezes a gente vê uma molecada que sobe com muita qualidade, mas às vezes sobe ainda um pouco daquela pegada de peladeiro, sabe? Que é muito habilidoso, mas às vezes falta ali, tipo, não sabe cobrir direito e fica um espaço do lado. Vocês não, mano. Você entra, às vezes, nos jogos pegados. Você pisa na linha quando tem que pisar pra puxar zagueiro, pra puxar lateral, pra abrir espaço pro lateral passar. Você, quando tem que puxar pra meia também, pra atrapalhar pro lateral, falar, caralho, esse cara foi pro meio, o que eu faço agora? Eu vou junto e tal. Como é que essa consciência, ela vem do sub-11 aqui, desde o começo da galera ensinar você? Ou é uma coisa que já é sua? Então, acho que é mais de pular etapas, né? Eu acredito muito que faz a diferença estar sempre pulando etapas, porque é jogo diferente, né? Não é a mesma coisa se jogar no 13 por 15, do 15 por 17, do 17 por 20, que já é quase profissional. Então, acho que ter essa noção, assim, um pouco, né? Eu acho que fez a diferença e quando subiu profissional, então, aí ficou um pouco mais fácil também. Ajuda dos jogadores, da comissão técnica e tal, que às vezes a gente fica um pouco nervoso, assim, no começo, de fechar os espaços e tal, até com a bola no pé. Acho que foi importante essa subida de categoria, né? Pra ter um pouco de noção. E até isso que ele fala que pular etapas faz diferença. Em 2020, durante a pandemia, no ano da pandemia, eles foram promovidos com 14 anos pro sub-20, porque foi a única categoria que disputou o Campeonato Paulista naquela temporada, né? Eles fizeram parte do elenco que foi campeão naquele ano. No ano seguinte, tivemos o retorno das competições de base, mas não em sua totalidade. Teve o retorno do 15 e do 17. Eles já estavam no 20. Botaram eles a princípio pra jogar qual competição? O sub-15. Pergunta pra ele como é que foi. Durou, acho que, duas rodadas. Pergunta pra ele como é que foi as duas primeiras rodadas. Foi isso mesmo. Com ele e Hendrick na frente. Foi isso mesmo. Foi duas rodadas e... Não vai ficar aqui, não. Foi que nem também na Copa Nike, que a gente disputou. E, pelo amor de Deus. Duas rodadas. É que, assim, faz a diferença, né? Quando você sobe de categoria, querendo ou não, entre as, fica um pouco mais fácil quando você joga na sua categoria, né? Você já entende um pouco mais o espaço e tal. O jogo já é completamente diferente. Acho que fez a diferença, sim. É que você tem uns desafios maiores quando você sobe. Aí você volta. Os desafios que você considerava os maiores, você fala, não, esse já, beleza. Porque eu passei coisa mais difícil lá. Sim. É muito louco. E, Luiz, olhando você, a gente fala que sempre, né? O Palmeiras procura jogadores que façam três funções, pelo menos, tal. Agora, o que você, o Luiz, mais se sente confortável em fazer em campo? Eu sei que cada modelo de jogo é um modelo. O Palmeiras pode jogar com dois alas e você pode ser um 10 que flutua mais para um lado. Ou você tal. Mas, num sistema normal, vamos dizer, de quadro para tudo isso, Qual que é o lugar que você mais gosta de jogar? Qual que você acha que você performa melhor? Sim, eu gosto de jogar de meia, né? Ali, flutuando e tal. Mas, sempre foi assim. Eu sempre, desde quando eu cheguei no Palmeiras, eu sempre joguei em outras funções também. Então, o que for melhor para a equipe, eu vou estar disponível a ajudar. Mas, eu gostaria, assim, de jogar de meia, né? O que eu mais gosto de jogar é meia. Flutuando ali. É muito bom que ele se completa com o Hendrick, né? Era sempre ele no ataque, né? Mas, no 4-4-2, no 4-3-3, era meia, ele era o centroavante. Então, estava sempre junto ali, fazendo as tabelinhas e fazendo os gols também. E aqui você joga de 10, já jogou? Você joga aberto, pela direita? Ou, qual que é a terceira função que a galera testa você aqui? Eu joguei uma vez na ponta esquerda contra o São Paulo, né? Que a gente ganhou de 5x0, que eu dou o passo para o Piqueires, ele cruza para o Marcos Oste. Então, acho que é... Essas três. É, que eu joguei aqui no profissional. Cara, na base... Tem até outras posições. Ele jogou até de falso 9 também. Falso 9, já joguei de lateral. Jogou de lateral esquerdo, já. No sub, quando eu tinha 15, eu jogava no 17, joguei de segundo volante. Caraca. Ué, o Abel... Experimentando. Sim, o Abel, que foi um lateral, ele ama jogar pelas alas. Eu acho, porra, eu também gosto muito desse jogo, do estilo que o Abel, entre outros, joga pela ala. Você poderia até jogar numa dupla de... Como ele faz, às vezes, na direita, com o Rocha, com o Mike. Daria para você jogar, tipo, o Piqueires. Não, não ponta. Você um pouco ali, meio esquerda. Dá. Com certeza. Na hora que ele vai jogar... Quem que foi o meio campo, assim, que você observava quando criança, que brilhava os olhos? Quem foi a sua inspiração como atleta? Sempre foi o Messi. Sempre foi o Messi. O Messi. Desde pequeno... Aqui no Palmeiras, eu acompanhava muito também o Guerra. Ele chegou aqui em 2018, se eu não me engano. Eu acompanhava bastante ele também. Mas de infância, mesmo assim, o que eu sempre acompanhei foi o Messi. Até hoje. Perguntar aí quem é seu ídolo no futebol Messi. Não tem jeito, né? Sempre fico vendo os vídeos dele. O cara fora da curva, né? Não, fora da curva. Tira um coelho da cartola. Nem o que falar. Quando você menos espera, ele... Ele tira um coelho da cartola. Cara, quem sabe, né? Desculpa, Luizinho. Em 2025, no Mundial que a gente vai disputar. O Inter Miami... Não sei se está classificado. Acho que não. Não. Não se classifique. E você elimina o Messi. Ainda manda um chupa pra ele. Ele vai olhar assim pra mim. Quem é isso aí, rapaz? Nem sei quem é. Calma, Luizinho. E outra coisa, hein? Vai saber, né? Até a próxima Copa, se ele pode ser que o Messi jogue. Por que não? E o Luiz também. Vai saber. Amém. Se Deus quiser. Ô, meu Deus. Eu estou aqui pra trazer positividade no que eu acredito mesmo. Com certeza. É isso. Depois de percorrer todo esse trajeto, né? Você foi campeão em todas as categorias. No 11, no 13, no 15, no 17, no 20. E agora, no final da temporada, campeão como profissional pela primeira vez. Como que foi que tu recebeu o convite pra subir? Não o convite. Quando que te avisaram assim, ó. A partir de hoje, você vai passar a figurar lá. Vai passar a treinar com os caras lá. E como que você recebeu essa mensagem? Porque eu imagino que é o momento mais esperado, né? Sim, sim. Mas eu acho que a galera não deve ser uma coisa assim. Ah, ó, escuta e tal. Alguém chega e fala, ó, o professor te chamou e amanhã você vai. Mais ou menos assim. Foi assim. A gente ia jogar o brasileiro, a estreia contra o Atlético Goianiense. Eu estava treinando lá de boa. E quando acaba o treino, o Paulo Vitor, na época era o treinador, ele me chamou pra conversar. Eu recebi uma ligação aqui da comissão técnica. Eu queria que... Eles queriam que você se apresentasse amanhã pra fazer um período de treino. Eu falei, tá bom. Meu Deus, será que é possível? Eu ainda perguntei pra ele, sério, Paulo? Aí ele falou, é, amanhã você já se apresenta, você não vai nem pra viagem. E vai começar a fazer o período de treino. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo nem dormir direito. Imagino, cara. Será que é possível? Será que eu tô sonhando? Aí, beleza, eu vim treinar todo nervoso, não sabia nem o que fazer. Como é que eu ia falar com os caras aqui? Volta pra aquela avaliação lá dos 11 anos. É, isso mesmo. Meu Deus do céu. Parece que é um choque, assim. Parece que tá acreditando, né? Porque você acompanha os caras na arquibancada e depois você tá presenciando com eles. Então, é assim, foi só no começo, mas depois, quando eu comecei a conversar um pouco com... Foi com o Veiga, com o Murilo. Esses caras me deram todo o suporte, assim, pra eu pudesse fazer o que eu fazia na base. Nos treinos e, graças a Deus, deu certo. Mas quando você chega aqui e os caras começam a falar com você, você percebe que eles te conhecem? Você estranhou? Você falou, pera lá, como assim? É, é um pouco estranho porque você não acredita, né? Porque os caras estão vendo você e sempre estão acompanhando. Acompanharam as duas copinhas também. O brasileiro do 17, a final. Então, é meio que surpreendente, assim. Surpreendente pra mim. Caramba, cara. Muito bom. E desse elenco aí, você passa um ano com eles. Quem é o... Claro que todo mundo deve te apoiar e tal, mas quem é o cara que mais... Às vezes, até pela posição ser parecida e tal, que mais fala com você. Tem um cara que chega mais. A gente sabe que tem os tutores no elenco, né? Sim, sim. Tem alguém que sempre tá do teu lado ali, mano. Tipo, como se fosse um anjo ali falando, meu, tal coisa, eu já passei por isso. Rola isso? Veiga. É. Veiga, cara fantástico. Assim, eu sempre admirei ele, mas quando eu comecei a conviver aqui com ele, é um cara acima da média em tudo, né? Ele sempre tá me dando conselho. Ele, Murilo, Marcos Rocha, Zé Rafael, esses caras sempre estão me dando todo o suporte. Mas o Veiga, ele é aquele meio paisão, sabe? Aquele paisão que sempre tá dando conselho pra você. Ó, isso aqui é o melhor caminho e tal. Inclusive, ontem. Ontem, antes a gente foi pro treino e ele tava conversando comigo, me dando algumas orientações que eu tinha que fazer no campo e tal. Então, o Veiga é um cara acima da média em tudo. É o Veiga, né, cara? E é muito louco isso. Você vê geração. Porque a gente já fala família Palmeiras e é isso. O Alex, você não viu jogar, mas não sei se você viu o vídeo, se tiver oportunidade. Deve ter visto o vídeo. Já, já, já. O Alex, cara. Cara, outro dia... Joga muito ali, sabe? Irmão, eu vou te mandar depois um gol. É que a galera que não viveu não sabe a importância histórica, mas o Palmeiras, na primeira Libertadores que ganha, pega um Vasco que vinha de um título da Libertadores, o Palmeiras empata no Parque Antártica, não era nem o Allianz, e vai jogar lá em São Junoário o Vasco, um dos melhores da história, o Vasco muito difícil. E o Vasco sai na frente. E o Alex faz um gol, cara. Ele, uma tabela dele com o Paulo Nunes. É assim, é um jogo muito difícil. Não é um gol qualquer. É assim, muda o jogo. É assustador, assim. O que o Alex jogou é muito louco. E o Alex era o cara que dava o conselho pro Veiga. O Alex sempre fala. Ele sempre falava, ah, o Veiga vai ser maior que eu no Palmeiras, tal. Sim. Sempre falou isso. E aí, hoje o Veiga dá o conselho pra você. Então, assim, isso é família Palmeiras, cara. É passando de geração em geração, cara. Todos, todos do elenco, sem exceção, todos são acima da média em tudo. Sempre estão apoiando aqueles que estão chegando e tal. Estão um pouco tímidos também, que é normal, que faz parte, né. Então, os caras são fantásticos. Sempre abraçaram todos que subiram pra ter a confiança também de fazer o que você aplicava na base e você fazer no profissional com a maior tranquilidade possível. E o primeiro papo com a comissão? Quem que foi o primeiro a conversar com você? O Abel, diretamente? Já foi conversar contigo quando você chegou? Foi, foi o Abel no terceiro dia de treino. Tanto que ele conversou comigo e com o Pedro Lima também, que subiu. Ele conversou e tal, falou que ia ter a oportunidade no momento certo, que era pra continuar treinando, fazer o que eu tava fazendo nos treinos. Que uma hora a oportunidade ia surgir e quando aparecer, engarrar com todas as forças pra não sair mais, né. E aí foi onde começa a correria nos campos. Aí, começa. Murilo, fala que passa um veneno danado contigo lá, que é a hora que tu engata aqui. Eu mandei um vídeo pra ele. Ninguém segura, né, cara. Ninguém segura. Ele fala que é difícil, que a hora que você pega o corredor ali. E ele também é difícil de passar, viu? É, né. Chato. Não alivia não, né? Não alivia não. Ele e o Zé Rafael, puta merda. Ô, mas nesse primeiro treino você não ficou com o meu? Pô, eu vou driblar esses caras aqui. Ou não? Quando você treina a primeira vez. Eu quero que você foda, velho. Eu vou fazer o meu aqui. É, eu falei, ah, tem que fazer o meu, porque senão eu não fico, né. É por isso que eu cheguei aqui. Porque se você ficar um pouco, assim, acanhado, né, você não consegue desempenhar um bom e se embora, não consegue ficar. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir pra cima disso, cara. Eu lembro que no primeiro dia eu comecei a apanhar. Eu falei, cara, vamos, sério. Os caras, falei, vai ser difícil. Mas depois, né, tem que se acostumar. Porque se um jogo é assim mesmo, os caras vão ir. Mano, você sobe muito novo, né, cara. E você apanhava dos caras da sua idade. Enfim, você tava uma categoria acima já. É diferente de você tomar a paulada do gol. Isso é doido. Eu lembro até hoje do Zé Rafael. Puta merda, eu fui passar dele. Eu falei, caramba, os caras, bora, bora, tem falta, né. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que o Zé Rafael é o cara mais forte dele. Não sei se é porque ele luta a boxe, sei lá, que porquinha, cara. Zé Rafael e Murilo, velho. Murilo também, né. Foz pra caramba. E pior que ele fica usando o braço, é muito chato, velho. É até difícil passar. Wanderlán também. Wanderlán? Wanderlán parece magrinho, mas é doido pra passar ali, velho. Outro ali que é rápido também. Então, ali é uma disputa boa com você. É, disputa boa, disputa boa ali. É rápido pra caramba. Você já tirou, tipo, corrida assim, pra ver quem é mais rápido? Já um sprint de 100 metros? A gente faz isso no treino, né. A hora que eu toco a bola do outro tapa. Mas também não dá pra ficar apostando corrida com o cara, que eu sei que também ele é rápido, né. Então, tem que saber o momento certo, né. Porque não dá, né. Eu pegar a bola aqui, vou dar um tapa ele aí com você e vou perder, né. Que ele é rápido também. Sim, mas o que é foda do Luiz é que, tipo, a gente vê vários jogadores que são rápidos. Ele é rápido, é habilidoso, é canhoto e alto. É muito chato marcar um cara desse. Porque se o cara é só rápido, você fala assim, beleza, eu vou dar o lado pra ele. Ele vai sair correndo, uma hora eu vou cobrindo, vou ganhando espaço. Só que ele é rápido e habilidoso. Você vai fazer isso, só que ele vai cortar você lá na frente, tá ligado? É isso que é chato. Você não sabe pra onde que ele vai, mas que ele vai te cortar é fato. Eu vou marcar ele que o chute dele é bom, mas ele é alto. É, cara, é verdade, cara. É difícil ter jogador igual você, mano. Eu sou muito fã do vídeo. Não é porque a gente troca ideia, não, mano. Eu sou muito fã. Assim, porque você teve muita vitrine sempre e o Endic também. Mas o Endic chegou um momento que falava você do Endic, do Endic. E eu sempre falei, mano, beleza, eu sou muito fã do Endic, mas esse moleque aqui também, esse moleque aqui, aí quando você começou a entrar, os amigos começaram a falar, pô, mas realmente esse cara é meio fora da curva. Foi meio? Meio? Eu só peço pra você ficar aqui pelo menos até os 19, tá bom? Meio, hein? Só meio fora da curva, né? Não, eu tô dizendo. A galera começa a falar assim, né? O Rudy até que tava sério, eu sou um humorista, né? Os caras não acreditam no começo, né? Não é assim? Sempre assim. Por isso que você tem que acreditar em você, ouvir seus pais, irmão, e quem você ama, continuar fazendo história como você tá fazendo. Do ano passado pra cá, né? Não dá pra dizer que não tem um ano ainda de trabalho, né? Tem aí 11 meses. O que você consegue dizer pra mim que mudou na sua forma de jogar, na sua forma de entender o jogo, trabalhando com a comissão do Abel? O que você ampliou na bagagem que você já tinha, tendo trabalhado com tantos treinadores? Cada um tem a sua peculiaridade, né? Trabalhou com o PV, trabalhou com o Arthur Itiro. Acho que você não chegou a trabalhar. Pegou um pouco do Arthur Itiro, você pegou o Rafael Paiva, você trabalhou um pouco também com o Rogério. Então, eu garanto que cada um planta uma sementinha ali de um aprendizado pra você. Boa. Juntando tudo esse aprendizado da base, o que que te trouxeram de diferencial no profissional pra aliar com tudo que você aprendeu? Você fala, caramba, isso aqui pra mim é diferente, cara. Acho que o maior foi a noção defensiva, né? Porque na base, assim, a gente não tinha muito pra defender, assim, sabe? A gente ficava ali, fazia uma sombra e tal, porque era eu e entre, né? E a gente ficava do meio pra frente, né? Só se eu jogava do meio pra frente. Então, acho que cheguei com um pouco de dificuldade aqui também, mas eu acredito que esse foi o maior desafio, assim, pra mim. Porque na base, a gente jogava de um jeito e aqui tem que jogar de outro. Então, aqui todos marcam, todos atacam. Então, no começo foi um pouco difícil pra mim, mas já tô adaptando já e vamos seguir em frente. E você sentiu dificuldade com relação a espaço? Você que é um cara que tem velocidade, que tem o drible, que tava acostumado com um outro tipo de marcação e você vê que o profissional é uma marcação mais colada, né? Te dão menos espaço pra você poder fazer as jogadas. Você sentiu dificuldade nisso pra se adaptar? Ser sincero, não sofri muito com isso, não. Porque, assim, eu sempre, assim, na base eu pensava uma jogada lá na frente. Então, acho que... E também com a confiança do pessoal, do profissional, acho que não sofri muito com isso, não. Mas é difícil, né? Não é fácil, não. Pegar uns caras fortes aí também que ficam usando o braço, que nem na base não usa muito, né? O pessoal não... Mas foi difícil, sim. Mas acostuma também, né? Você fala da base e você tava na primeira copinha que o Palmeiras ganha. O Palmeiras ganha uma Supercopa contra o São Paulo, né? Mas não era a copinha, né? Lá, nos anos 90. É, foi quando deu confusão e tal. Como é que... Porque... Eu acho que é até descabida, né? Porque eu falo aqui, o rival sabe o tanto tamanho do Palmeiras que às vezes tenta desmerecer o Palmeiras por coisas que nem fazem sentido. Mas falar assim, ah, o Palmeiras não tem copinha e tal. E você viveu ali a mudança disso, né? Que era uma... Entre as suas piadas que tinha. E vocês, cara, são adolescentes. Você realmente era um adolescente e tal. A gente até... Tudo bem, tem gente que já tem 18, 19 e tal. Mas como é que foi a preparação pra essa copinha? Foi uma preparação... Claro que toda copinha o Palmeiras quer ganhar. Mas foi uma preparação tipo, pô, essa a gente vai ganhar. Essa vai ser nossa. Foi isso? Você sentiu uma pressão muito grande pra isso? Como é que foi? Assim, uma pressão positiva, né? Porque nosso time era muito forte, né? Todos que jogaram já tinham passado aqui pelo profissional, já estavam treinando, já tinham jogado também. Então foi uma pressão, assim, positiva, né? Que a gente tava muito confiante que a gente ia ganhar, né? E tinha aquela também a pressão por fora, né? Que tem que ganhar, porque era todos os jogadores que... Do titular que tava no profissional, então gerava aquela pressão toda, aquela expectativa. Mas também tinha aquela dúvida, né? Será que vai ganhar? Que não sei o quê. Mas sempre deixava o clima o mais leve possível também pra... Pra gente conseguir conquistar esse troféu que foi inédito. E foi muito, assim, muita dúvida, assim, do pessoal de fora, né? Será que vai ganhar? Porque era... Os 11 titulares era... Tava jogando no profissional, mas a gente, entre si, tava muito confiante. Tava um clima leve pra conseguir jogar da forma tranquila e... Graças a Deus, deu certo. Tanto que a gente, por ganhar a final, a gente atropela o Santos, não foi, não? Não olha? 4x0. 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 É, eu lembro que eu tava me preparando, cara, pra ir lá pra Dubai. Eu tava que eu fui antes. E eu nem... Cara, eu não lembro se eu já tava lá ou se eu tava pra ir. Eu não consegui ir nesse jogo. Mas eu lembro e falei, cara, que caramba, o Palmeiras atropelou e tal. Porque a minha lembrança, o Palmeiras tinha ido na final contra o Santo André. Quando o Wagner Love tava surgindo, ele era atacante do Palmeiras. Nessa época. E o Palmeiras perde a final pro Santo André no Paquembu. Gol do Nunes. Gol do Nunes. Acho que nessa época tinha o Neneca, né? O Richard, se não jogava no Santo André, talvez. Não me lembro. Eu não sei. Mas enfim. Eu só lembro do Nunes. O Palmeiras tinha um time muito bom também, cara. Só que a base do Palmeiras não era costumeiro a gente ter bons times. Mas esse time era muito bom. E a gente ficou uma frustração, né, cara? Pô, puta, era pra... E eu tô com todo respeito ao Santo André, mas... Pô. E aí, até a final, você fala, pô, o Palmeiras é melhor, mas... E o Santos tem uma base que tem que ser respeitada e tal. Mas depois do jogo, você fala, caramba. Foi muito do tipo pra tirar de vez essa zica de não ganhar uma copinha, né? 4x0 é um resultado numa final, é um resultado muito grande. É, foi inédito ali. Assim, a gente acreditava, assim, com todo respeito ao Santos, mas... Claro, claro. A gente sempre tava muito positivo que ia dar certo. Tanto que já saiu o gol, acho que com 7 minutos, se não me engano. Acho que foi menos de 10 minutos com o gol do Henrique. Então, ali, a gente faz 1x0, o Santos meio que sente, aí... Falou, vamos pra cima, vamos pra cima. É que dá pra fazer mais, dá pra fazer mais. E graças a Deus deu certo também no final. É, porque a base é muito disso, né? Às vezes, o 3x0 vira um 4x3 em... Sim, em pouco tempo. Isso é mais normal do que no profissional, né? Por isso que tem que ter o foco 100% até acabar o jogo, porque senão... São jogos que tem muita oscilação, cara. Tem muita oscilação. Então, você deve... Você tem assim, sei lá, em 45 minutos, você tem 20 minutos de predominância nossa, com domínio total de jogo, daqui a pouco passou dos 20, o adversário cresce, ele tem uma predominância, ele faz 1x0. Acontece bastante nas categorias de base. Por isso que tem muito placar que às vezes começa... Igual você falou, 2x0, 3x0, de repente vira um 3x3, um 4x3, um 2x0 que vira um 3x2, um jogo que tem várias viradas dentro dele e por aí vai. Essa copinha de 2022, inclusive, a gente teve dois jogadores de linha de frente ali que viviam um momento artilheiro muito grande, o Gabriel Silva e o Hendrick. E aí, juntou os dois ali, cara, deu muito certo a dupla, né? Muito certo. Achou os dois certinho, né? O Hendrick fazia mais a flutuação e o Gabriel Silva atacava o espaço, o vice-versa. Então, os dois se entendiam muito bem ali e... Não tem nem o que falar ali. O Gabriel, que é um jogador muito inteligente, cara. Tá lá em Portugal, hoje tá... Tá bem pra caramba lá. Tá, é o Gabriel, né? Sempre foi muito bem falado. E a gente fala da virada, né? O que não é tão normal no profissional, tirando o Palmeiras e o Botafogo. Aquele jogo ali... Você tava lá, Luiz, você tava, né? É, porque você não tava lesionado. Ah, eu falei aqui... Meu Deus do céu, ali foi demais. Quando toma 3x0, eu falei, meu Deus do céu. A gente vai pro vestiário, a Abel fala. A gente não pode fazer pior do que no primeiro tempo. Só isso. Ele só falou isso? Só falou isso. A gente não pode fazer pior do que no primeiro tempo. Aí a gente vai, faz um gol. Aí logo em seguida, acho que tem um pênalti, o Botafogo, que o Everton vai lá e pega. Aí logo em seguida, gol. Aí vai, vai naquele jeito. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Quando a gente faz o 4x3, aí é loucura. Aí tira a camisa, aí tira a colete. Quase a gente toma cartão amarelo, velho. A gente faz o gol, aí tira o colete, assim, na emoção. E vai pra lá. A gente tem que voltar, porque eu acho que não pode ir todo mundo, né? Sim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Na emoção, tá nem aí, né? Mas ali foi um jogo épico, né, cara? Ali foi, ali. Cara, vocês que estão no banco, porque a gente sabe que o titular tá arrebentado. Eu até falei isso com o Lomba, né? Na hora que vocês chegam, você é um menino que tá chegando no elenco e tal, beleza. Mas você chega ali. Cara, tu deve ver a cara dos jogadores. Não acredito que seja desolado. Mas tipo, mano, isso não é a gente, né? Óbvio. Porque o Palmeiras, esse elenco é muito vitorioso. Ninguém aceita um 3x0. Mano, que seja pro Manchester City. Não vai aceitar. Não vai falar, ok. Não vai. Tipo... E tem coisa que nem precisa falar nada. Acho que é por isso que o Abel chega e fala assim. É porque ele já sabe, né? Tipo, pior que isso. Pior que tá no fim. Lembra do Tiririca? Quando eu fazia a prova, né? É, tá pior que... É, então. Não tem como. Eu acho que... Pra mim, é normal, assim. Porque o Palmeiras tem... A mentalidade é diferencial, né? Já virou vários jogos, então... Claro que tem aquela dúvida, mas... Quando a gente faz um gol ali, já... Aí o astral do time já... Já sobe. O entro que acaba com o jogo. Pelo amor de Deus. Até falo. Dá a bola nele e deixa ele se virar, mano. O cara tava querendo o jogo. Tava confiante. Tava tudo lá falando. Dá a bola em mim, dá a bola em mim. Então ele foi fundamental, junto com todos também, pra... Claro, com todo mundo. Fazer essa virada histórica. Não, esse jogo aí, cara. Eu tava revendo nas férias. Eu prometi pra minha namorada que a gente... Revê ele inteiro antes de um rio. Mas um dos melhores momentos, cara. Pô, me arrepia, velho, de ver. Porque, assim, é muito o roteiro perfeito de um filme maravilhoso. Porque o gol do Murilo... O Murilo fala que ele nem ia estar naquele lugar. O cara empurrou ele. O Javier empurrou ele. Ele foi jogado do outro lado. Não tem jeito. Tá escrito. O Veiga, ele bate uma falta, assim, espetacular. Às vezes a galera não dá moral pra quem cobrou. É o gol de cabeça, é maravilhoso. Mas quem cobrou? Olha o jeito que o cara cobrou. Que é meio gol, aquela porra. Então, assim, cara, é o último minuto. Se o Murilo chuta, a bola vai pra fora, acaba o jogo, é 3x3. Beleza, é bonito, mas não é tão histórico. Agora, é um roteiro. E você, tão novo, já viveu toda essa porra. Já ganhou o Campeonato Brasileiro. Não é maravilhoso isso? Demais. Que isso? Tá doido, Luiz. Não, e aí você puxa na memória. Tem o lance do pênalti, o Everton defende. Depois tem a finalização. Do Cuesta. E na sequência desse lance, que é a jogada do Hendrick. Que ele acelera do lado direito e sofre a falta. Bate a falta, a defesa tira, ele domina de joelho lá, tira no zagueiro e faz gol. Na sequência. Parece filme mesmo, né? E o Hendrick, ele tava insano, porque jogaram o terceiro gol. Ele vai pegar a bola lá, tipo, mano, ele virou o dono do time. Deixa comigo aqui. Cruza a bola também. Aí o Flaco, plau. Ah, velho, esse dia, cara, eu vou te falar. Eu já contei essas histórias aqui. Eu tava numa casa dos amigos. Mano, eu nunca esqueço esse dia, cara. Eu não quero rever esses amigos, porque eu quero ter visto eles no auge. Nada vai ser mais legal do que esse dia, cara. Pô, esse dia foi muito legal. É que você não sabe, é porque você é o jogador desde criança, mano. Quem é torcedor, a gente fica maluco. Não tá de dar cabeçada na parede. Pô, aquele dia maravilhoso. Foi fora, foi fora. Mas vamos ver muito mais isso aqui com você, se Deus quiser. Uma pergunta interessante aqui. Do Jefferson. É isso. Jefferson, Jorge, que ó, se ele é de Guarulhos. Luiz, você teve uma evolução muito rápida, e inclusive foi comparado com ninguém mais, ninguém menos do que o rival. Gostaria de saber como você controla a sua mente para essas coisas, não atrapalharem sua evolução. E aí a gente até perguntou, né, quem era sua inspiração. Você falou que foi o Messi, e aí ele até emenda. Que se você se espelha mesmo nesse ex-jogador, no caso o Rivaldo. A gente já ouviu algumas comparações do seu estilo de jogo com o Rivaldo, com até outros nomes. Cara, como é que é pra você isso, tipo, de chegar uma hora de falar assim, opa, pera lá, preciso me concentrar aqui, tudo bem. O pessoal pode achar que seja parecido, mas eu não posso também deixar isso tomar conta, porque senão eu não consigo desenvolver. Era pra você que no começo eu achava nada a ver com o Rivaldo. Nada a ver. Eu falei, que isso, não tem nada a ver. Mas depois eu comecei a ver mais os vídeos dele, até o jeito de bater na bola, assim, o pessoal fala que parece. E parece mesmo. Mas, assim, eu tento levar o mais leve possível, porque também ele é o Rivaldo e eu sou o Luiz Guilherme. Então, eu tento jogar da minha maneira, do jeito que eu sei fazer, e espero contribuir dentro de campo sem pressão nenhuma de... É o novo Rivaldo. Não, eu sou o Luiz Guilherme e ele é o... E que pressão é essa também? Meu Deus. Tá sacanagem, cara. Mas também é uma honra, né, se compararam com um jogador desse, ganhou bola de ouro também. Não, é. Não, eu não tô falando... O Luiz tá sendo um jogador criado e tal, mas de velocidade ele é mais rápido que o Rivaldo, mano. Sim, sim. De velocidade não há a menor dúvida. Sim. Mas o Rivaldo, a gente falou que era ele aqui, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa de 2002. Sim. O Rivaldo, pô, muita gente... Figurou entre os melhores do mundo por pelo menos 5 anos ou 6 aí, cara. A galera fala, cara, pô, eu respeito demais. Por exemplo, o Neymar, a carreira do Neymar, mas os caras falam, pô, quem foi o melhor do Neymar, o Romário Neymar... Pra mim, o Neymar ainda não foi melhor que o Rivaldo, cara. O Rivaldo que o Rivaldo jogou... Cara, o Rivaldo jogou demais, velho. Foi o protagonismo... Ele não tá falando de técnica, de drible e tal, mas de jogador, cara. O Rivaldo jogou demais, vocês tão loucos. O Rivaldo jogou de muita bola. Tomara, cara, do seu jeito que você chegue no patamar do seu jeito, como jogador que você é na sua pegada, tanto quanto o Rivaldo ao mais. A gente torce por isso, ainda mais pra um moleque gente boa do jeito que é. Amém. Mas a comparação que você falou é legal, cara. É sempre bom, né? Mas eu acho que a galera coloca muito mais essa comparação na semelhança física, que você é um pouco mais alto, o Longuelinho igual o Rivaldo era canhoto, bate bem na bola de fora da área, como ele também fazia. Arma o jogo. Arma o jogo, tira um coelho da cartola de vez em quando também, como ele tirava. Então acho que a semelhança é mais nesse sentido. E ele é muito diferente do Veiga, por exemplo. São dois, dez, mas é muito diferente. O Veiga se aproximava muito ao que o Alex fazia. Você é de preço, portanto, vocês jogam junto. Você é um cara mais, você abre mais e tal. O Veiga também, cara, mas vocês podem variar. É, variar também. Cara, o elenco do Palmeiras, eu tô muito tranquilo, cara. Tem muita pergunta aí pra ele, né, Luiz? Ah, tem 91 perguntas aqui. Por que a gente não trouxe avante hoje aqui? Eu tô chateado, cara. Selecionando. Por causa da pré-temporada, a gente não escolhe trazer. Algumas a gente já respondeu, né? O próprio Luiz já respondeu. O lado que prefere atuar, maior dificuldade. Não, faz parte. A gente vai incluindo no roteiro. Uma coisa que eu sempre pergunto, e pra você eu não me lembro de a gente já ter conversado a respeito disso. Mas você já teve algum momento de dificuldade de você chegar a pensar em parar? Eu acho que no seu caso, não. Mas você teve algum momento, assim, que passou por alguma barra, alguma coisa complicada de você, sei lá, parar e pensar, putz, acho que não vou conseguir segurar. Assim, chegar ao ponto de desistir, não. Mas ficar um pouco abalado foi assim que eu cheguei, né? O pessoal tinha muito preconceito com pessoas que vinham do Nordeste, né? Aí sempre zoava, até aquela zoação de que a cidade não tem água, não sei como eu sobrevivi, se lá não tem água, não tem comida. Então, assim, no começo, pra uma criança de 11 anos, tinha acabado de chegar. Acho que foi um período, assim, complicado pra mim. Que, assim, também, quando eu cheguei no Vasco, o pessoal começava a zoar. Falar que não tem água, não tem comida. Até zoava meu pai também, falava umas besteiras que... Deixar quieta. Que incomodava muito, assim. Eu ficava muito triste, chegava no alojamento que eu tava, começava a chorar e tal. Mas, assim, chegar ao ponto de desistir, não. Mas essa dificuldade já tive, sim. É, mas é bom você falar, cara. Porque a galera, às vezes, fala, tem que aceitar piada. Não é assim, a vida não é assim, cara. É até bom o seu relato, porque, cara, você põe no lugar de uma criança, uma criança, cara, que chega em outro estado totalmente diferente. Não sabe de nada. Não sabe de nada, né? Pô, não sabe se vai dar certo. Mesma qualidade, não sabe. Pô, tem uma consciência, tá vendo o pai, tipo, abdicando algumas coisas, a mãe tá do lado e tal. Pô, esse tipo de piada preconceitual, cara, é que eu falo, mano. Os caras... É complicado. Era muito com o pessoal que chegava do Nordeste. É um preconceito muito acima, assim, muito pesado pra quem tava chegando, né? Então, é complicado. E a gente aqui do Sudeste, cara, eu falo, a gente tem... Mano, ainda tem muito preconceito ridículo com a galera do Nordeste. É horrível isso, cara. Sabe, as pessoas têm que ter um pouco de consciência. Olha o relato do Luiz, cara. Hoje, beleza. Hoje deu tudo certo. Mas quantos caras não sofreram? Às vezes, tem gente que tira a própria vida porque não aguenta, cara. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco de consciência, cara. Piada... Tem um monte de humorista. A gente tenta fazer piada e tal, mas tem que olhar os dois lados, mano. Tem que ter empatia. Legal esse seu relato, mano. Tem que ver se a pessoa também vai gostar, né? Porque não adianta se fazer a piada e a pessoa não gostar. Aí fica um clima chato, né? E dá pra ver quando não gosta. E aí, quando não gosta, fica... Ah, mas tá vendo? Não aceita a piada, não vai aguentar a pressão. A pressão que você vai ter é muito maior do que a... Você vai ter a pressão de sustentar a sua família e tal. Isso é outra coisa. Agora, é o que você falou. A pessoa sabe quando... Mano, não bateu bem. Por que eu vou continuar? Legal esse seu relato, mano. Essas pessoas já afastam na hora. Já vi que não sabem brincar, né? Porque também se você for zoar com a pessoa, falar da família, não vai gostar. Não vai gostar. É um clima chato, então... Pra evitar, é melhor sair fora logo e... E é uma covardia, né? Pegar um cara que veio de outro estado. Muitas vezes a pessoa que faz isso, obviamente que ela é São Paulo. Ou ela era, enfim. É muito fácil. Você tá em casa com a sua galera tentando diminuir uma pessoa que veio de fora. É muito fácil fazer isso, né? Que bom, cara. Legal esse seu relato, mano. Legal. E Luiz, você já conseguiu se acostumar com a ideia de que você hoje é uma referência? Você já parou pra fazer esse exercício? Que há anos atrás, você tinha suas referências pra você chegar onde você queria, pra você chegar no profissional. E hoje, por todo o histórico que a base do Palmeiras tem, você junto com o Hendrick, com os outros atletas, com o Naves, né? Com o Garcia, com o Banderlán. Vocês são a referência da molecada que quer vir pro Palmeiras? Você já parou pra fazer esse exercício? É meio, assim, surpreendente pra mim, porque... Até pouco tempo atrás, eu vi as referências, até vejo hoje ainda, e ser a referência é muito gratificante pra mim. Até pessoas que... Que eu tava na minha cidade agora, nas férias, pessoa que me reconhece, que pede pra tirar foto, é... Que legal, né? É coisa de outro mundo, assim, pra mim. Porque eu sempre tava no lugar deles também, eu sei como que é. Então, ver... Criança, criança é... É fora que eu não pede pra tirar foto, ou sei lá, fazer um vídeo, é gratificante demais pra mim. Até minha família se emociona, assim, porque... Sabe como que é, né? Então, eu fico feliz de... Tá sendo a referência pro pessoal que tá querendo ser... Alguém na vida, jogador de futebol, não sei. Então, eu fico feliz demais de ser a referência. Você passou as férias na sua cidade? Foi, em Aracaju. Ah, legal. Mas chega uma hora que você fala, quero voltar a treinar, ou... Rapaz, dá. Assim, quando passam as duas, três semanas, você já bate aquela saudade já do... De estar no dia a dia. De estar no dia a dia, né, cara? Porque aqui é um clima leve, então, você fica com saudade disso, né? Você vem com prazer de treinar, de estar aqui com as pessoas, então... Quando dá umas três semaninhas, já bate aquela saudade já de... É, imagina. De voltar a treinar de novo. E o maior desafio da vida do Luiz vai vir, acho que talvez esse ano, talvez esse ano, não sei no próximo, que vai ser escolher o presente de padrinho pro Henrique, porque... De casamento. Porque eu tô vendo os histórios... O homem tá demais. O homem tá apaixonado, hein? Já, já ele casa, eu quero ver o que que você vai dar. Você vai ser padrinho, com certeza. Eu quero saber o que que você vai dar de presente. Ali é uma figura, velho. Eu vejo ele postando lá com a namorada, é só resenha, eu tenho que tudo. Ali é uma figura, acho. O homem apaixonado não se magoa. Tá demais, tá demais. Tá amando. Tá bonito. Ele fez uma caixinha de perguntas no Insta com ela, cara. Dá uma risada, velho. Sei lá, que ia pedir namoro se ganhasse um jogo, né? Era Botafogo que ia abar, né? Se o Botafogo perdesse, né? É, ia ter que pedir namoro. Ali é a figura. Só resenha. É muito bom, cara. Agora você imagina quando junta esses dois aqui, no dia a dia, o que que não sai. E aquele amigo, como é que era o menino? Você falou, o Ramon? É, Ramon. O Ramon tá onde? Tá no Palmeiras. Agora subiu pro 20, né? Ah, que legal, cara. Tá treinando com o Sub-20. Tá jogando a copia? Não, não. Tá só treinando. Tá só treinando. Abraço pro Ramon aí, que ajudou muito. Tamo junto, Ramon. Abraço, meu parceiro. É nóis, Ramon. Tamo junto, é nóis. Então, aproveitando que você falou do Ramon, aí eu falei, né, da geração, né, que tem alguns nomes aí que jogam juntos desde o Sub-11. Vamos lá. Vitor Reis. Vitor Reis. Felipe Jack. Caon Moraes. Uberaba. Uberaba. Figueiredo. Figueiredo. Hendrick. Hendrick, você. Eu. Kidani. Só que Kidani é uma categoria acima, mas também tá ali no bolo. Deixa eu ver. Tem mais, gente, aí. Do 11. Acho que é isso, é. Mas olha isso. É praticamente metade de um time. Metade de um time. Até ano passado tinha vários ainda, né? É, então. O ano passado, quando o pessoal falava assim, nossa, mas esse Sub-17 do Palmeiras é surreal. Mas eu falava, gente, mas não é só isso, não. É que esses meninos jogam juntos desde os 11 anos de idade. O Estevam não pegou essa época? Não, porque o Estevam chega aqui com 14. É, chega em 2021. Ele chega em 2021. É 21, né? É recente, pô. É, em pouco tempo. Exatamente, não. Aí você vê, né? Aí eu falo assim, meu, os caras jogam juntos desde os 11 anos. Então, tipo assim, o Vitor Reis olha pro Felipe Jack, ele já sabe se o Jack vai dar o bote, se vai ficar na cobertura, e por aí vai. Esse menino que tá na Copinha Gilberto também não é dessa geração lateral? Ele é de 2005. Ele é um ano mais velho. Um ano? É, uma geração mais velha. Mas não joga, tá? Só quando vocês subiam, jogavam com ele. É. Jogou junto ano passado. Mas chegaram a jogar juntos também. Ele pega muito bem na bola. Joga bem. Sim. Pô, o que ele pega bem na bola, mano. É uma partida diferente, né? Que ela sobe, nada sai assim, de repente. Eu tava conversando com o Dias outro dia, nossa analista de mercado, baita profissional também. Cara, eu falei, mano, esse maluco... Não, é sério, cara. Não é de hoje, não. Não tô falando de hoje, mas assim, o chute, a falta dele arcada também, ela é bonita, né? Fala do Paulista, né? Contra o SCA Brasil. Botou a bola na gaveta do goleiro, cara. Ele tem vários gols de falta, né? Tem. Tem gol de falta. Tem um contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. O Palmeiras constrói uma jogada no Allianz ainda. A bola vem na direita pra ele. Ele pega de primeira, assim, a bola também vai no trinco, cara. É. Jogou ele na perna 2x0, velho. É. Ele fez o primeiro gol e a gente virou pra 4x2. Foi um golaço, hein? Jogou muito. Eles fez um gol e duas assistências, se eu não me engano. Ele? Foi. Eu achei ele muito bom, velho. É demais. Cara, você tem a geração junta ali há muitos anos. Os caras se entendem, cara. Os caras se entendem. O próprio Uberaba mesmo que eu citei. O Uberaba, quando eu conheci ele na... Jogando com vocês no Onze, ele não era volante. Ele jogava mais à frente. Ele era meio avançado. Centro-avante, é. Centro-avante. Hoje ele é primeiro volante. Primeiro volante. Primeiro, segundo volante. E todos esses que vocês falaram estão na base, né? Estão, estão. Na grande maioria. É, porque eu falo, gente, porque o Luiz, ele trabalha aqui desde a base. gravar, narrar, tal. Então, ele tem conhecimento. Por isso que eu brinco aqui, que eu venho pra atrapalhar. Não, eu não conheço, cara. A gente conhece quando... Não, é verdade. Ou é copinha, ou os campeonatos da base, tal. Ou quando sobe, tal. A gente não tava conhecendo mais. Então, é legal que o Luiz sempre fala. Sim. Fala, garoto, mais uma pergunta. Tem pergunta, garoto? Tem, eu tenho várias aqui, cara. Tem várias. Tá, deixa eu ver. Só pra galera achar que a gente não... Depois a galera... Ah, não fez as perguntas que eu mandei. É, não respondeu a minha. Aí tem aqui, o Daniel pergunta pra você o seguinte. Você é um dos caras mais criativos, habilidosos e velozes do elenco. E em seu melhor momento no profissional, aconteceu uma lesão. Naquele instante da temporada, o único em condições de quebrar linhas de defesas bem compactas, né, era você, na visão dele. Você era um dos caras que era o mais próximo, o melhor pra aquela função. E aí ele pergunta se isso te afetou psicologicamente. Se lesionar, estando num momento bom, ganhando muita oportunidade. Claro que afetou um pouco, né, porque acho que foi o meu melhor momento, sim, no profissional que eu tava entrando, fazendo jogos bens e tal. E depois eu sofro a lesão sozinho, né, que eu vou dar um sprint e acabo sentindo um pouco a posterior. Eu senti um pouco, né. E aí o pessoal achou que era câimbra, né. Falei, como é que tá? Não, calma que dá. Aquela vontade de querer jogar, né. Eu tinha acabado de entrar, acho que foi o meu segundo lance que eu faço. Aí beleza, aí teve um lance que eu sofro a falta depois. Ali foi que piorou mesmo, sabe, porque também aquela vontade de querer jogar, de estar em campo. Então eu falei, não, vou suportar, é só uma dorzinha que vai passar. Aí beleza, aí na hora que eu vou pra dar o pico pra sofrer a falta, aí puxou de vez. Aí os caras, calma, não corre, né, tanto que quando sai o gol eu vou lá pra correr pra comemorar. Calma, eu falei pra você não correr. Eu falei, tá, na hora do gol também, você quer fazer o quê? Tem como, né. Não, e tem que lembrar que ele não teve a pré-temporada do, né, do... Não teve? Não. E isso aí com certeza, chega mais no meio pra fim da temporada isso. É, ele não teria a pré, porque ele tava no time da Copinha, da Copinha ele foi pro Sul-Americano. É a preparação. Então esse ano, com certeza, esse risco aí vai ser bem menor, cara. Pelo amor de Deus. Sim, sim. Mas é isso, é vontade de jogar, vontade de estar, normal. Faz parte. Faz parte. Menino novo. Menino, garoto novo. Você contou pra gente, né, de quando você chegou, o teste, tudo, que você ficou ansioso, o dia que te falaram que você viria treinar como profissional, que você mal dormiu, tal. Aí eu fico imaginando agora quando foi a primeira convocação pra jogo, né. Como é que foi esse dia pra você? Ah, é. Quando fala assim, ó, você vai amanhã. Vai, foi a mesma coisa quando eu subi profissional, falei, caramba, tô acreditando ainda. Fiquei assim, sem dormir um pouco, né, porque se convocaram assim, pouco tempo, né, eu subi já no começo de março, em um mês depois já teve, acho que foi a Libertadores o primeiro jogo. Falei, meu Deus do céu, já pensei lá, vou ter que me apresentar, meu Deus do céu. Aí pronto, aí que eu não conseguia nem raciocinar direito, ainda bem que eu não me apresentei lá, só apresentei no jogo contra o Vasco, mas meu Deus do céu, foi foda. Mas se apresentasse a desentrar em campo? Não, se apresentasse a falar, né, subi na cadeira, subi na cadeira, essa apresentação é fantástica. Mas esse primeiro jogo foi contra o Bolívar lá? Foi, só que eu não me apresentei não. Não, é, porque também a maioria, tinha muita gente da base, né, até o que você falou do Pedro, o Pedro chegou aí. Pedro Lima. Pedro Lima, o Ian. Chegou a entrar nesse jogo o Ian também. Foi entre as finais do Paulista esse jogo. E o Flávio fez um golaço lá. E, pô, e como é que foi a altitude lá? Sentiu muito? Você que é um cara rápido. Sente, velho. Sentiu bastante? É foda. É mesmo? Porque você tenta puxar o ar e parece que não vem. Não vem. Até nos treinos, assim, a gente tava treinando lá, você tava com um, não um sprint, mas um troço mais aberto, assim, e já começava meio que a ofegar. É mesmo, cara? É complicado, velho. A altitude não tá puxa. Meu Deus do céu. Caramba, é diferente mesmo, isso é doido, velho. E o Palmeiras, mesclado, quase ganha. Sai na frente, claro. Toma ali, é muito diferente, realmente. A gente tem um jogador expulso, talvez? Foi. Foi, né? Tem alguém expulso também e, obviamente, dificulta. Mas a molecada, enfim, o time mesclado entre aspas, fez até bonito lá. E aí, a estreia depois na Copa do Brasil, né? Isso, contra o Tom Benz. Meu Deus do céu. Também fiquei sem dormir, que eu errei um gol praticamente feito, né? Que sobra no meu pé. Falei, meu Deus do céu. Assim, o pessoal acha que eu errei porque eu tava nervoso. Mas não foi. É porque você pensa que tá muito fácil, né? E aí, eu só deixei a bola bater e subir o tanto que eu vejo até o vídeo do Abel, que ele deita assim no chão. Eu fiquei assim também. Falei, meu Deus do céu. Falei, caramba. Fiquei sem dormir. Fiquei vendo o vídeo o tempo todo, a noite toda, velho. Falei, meu Deus do céu. Eu acredito que eu peguei esse gol, que ia ser um dia incrível, né? Não é estresse, não é fazer o gol. É, e tu entra bem pra caramba. Eu tava nesse jogo. Sai no momento sério. Tom Benz do Egídio, não é? E aí, irmão? Ele falou com você, irmão? É, irmão? Perdeu o gol aí, irmão? É, irmão? Estamos junto, irmão? Esse é o Diego Pará, temos que trazer aí, velho. Esse é o melhor. Esse cara é o dos melhores amigos que eu tenho no futebol, mano. Mano, sério, eu adoro o Egídio, cara. Mas contra o Tom Benz, eu falei o Egídio, cara. Você já vou leado, né? Mas faz parte, eu lembro, e agora, voltando o lance, faz parte, né, cara? E, porque assim, o torcedor palmeirense, ele é por si só corneta. Mas quando é com a base, ainda mais quando o cara tá subindo, é o contrário. A galera ficou chateada por você, sabe? É, e tanto que aplaude depois. Falei, caramba, velho. Foi assim, me acolheram muito bem, né? Então, eu fico feliz de receber esse carinho da torcedora palmeirense, que é... Sem palavras. Mas não se acostume aí com aplausos. Você sabe. E você acha que não já teve, não? Já cornetaram você, já, né? Já. Eu vou contar uma história aqui no jogo contra o São Paulo, na Copa do Brasil, que a gente é eliminado. Que tem um lance que é no escanteio, que eu penso que é tiro de meta, né? Porque eu pego a bola e não tem ninguém vindo. Aí eu peguei e jogo a bola pro goleiro, né, do São Paulo. Meu Deus, a torcida do... Que tava atrás do gol, assim, começou a xingar. Você tá achando que você tá na base? Pega a bola. Eu falei, jogou o sul. Não é o gol sul? Foi no segundo tempo isso. Foi no segundo tempo. Falei, meu Deus. Falei, caramba. Falei, já fiquei todo nervoso já. Falei, meu Deus. Aí acaba o jogo, aí eu desço pro vestiário. O cara, acorda, rapaz. Você tá dormindo, acorda. Eu falei, meu Deus. Então, não é só elogio que tem, não. É como a gente fala, pegada é outra, né? É uma crítica construtiva, assim, que vai fazer melhor. Não tem jeito, né? Uma crítica construtiva é, você acha que tá na base? Pega a bola, vai bater o escanteio, cara. Foi fora. Fiquei até assustado. Falei, caramba. Porque, assim, eu pego a bola e... Eu olho assim e não vejo ninguém. Tiro de meta. Eu jogo a bola e daqui a pouco já começa. Luiz, o que você tem de sonho ainda que você gostaria de realizar, cara? Ah, conquistar o mais título possível aqui no Palmeiras. E o principal, Libertadores, né? Tem essa ambição de conquistar, então, espero que possa se concretizar. É, não é a primeira vez que você fala isso, né? A gente tem entrevistas antigas, depois o pessoal quiser resgatar na TV Palmeiras. É, que você já menciona isso, já desde muito novo ali, que um dos seus sonhos era jogar pro profissional e conquistar uma Libertadores aqui com a nossa camisa. Isso vai dar certo. O Luiz já fez 18 ou não? Não, ele vai fazer 18. Mês que vem. Mês que vem. Cara, eu só vou repetir esse pedido. Não, não, não é isso, cara. Fica, aí fica também a direção. Fica até o Mundial de 2025. Pelo amor de Deus, cara. Depois, beleza. Eu te levo no aeroporto, tranquilão. Tá ligado? Eu te levo no aeroporto. Tranquilão. Se tiver aqui, vai. Beleza, tá tudo certo. A gente sabe que o palmeirense é muito grato à galera que se entrega, tá ligado? A gente sabe que o Henrique vai embora. A gente fica chateado porque a gente queria ver mais dele aqui. Mas a gente fica feliz pelo homem que vai se construir fora e o tanto de exemplo bom que ele vai passar. Porque às vezes no futebol a gente tem muito exemplo ruim. E o exemplo bom tem que aparecer mesmo. E você é igual, irmão. A gente torce. Mas é só depois. Fica. Quando o Conor chega a uma proposta, lembra do Rudy. Fala, pô, o Rudy é um cara legal. Ele falou que então... É. Mano, vai jogar o Mundial... Mano, por nós, os Estados Unidos? É. Mas, mano, a gente vai no hostilete lá. Eu vou lá com você. Vai no hostilete junto lá. Sério, irmão. Vou provar algumas coisas lá. Vai, vai. Até lá você vai ganhar. Eu vou escolher. Você vai pagar. Não, beleza. Pode escolher. Eu vou com você lá um dia que você estiver de folga e a gente vai. Mas segura a sua peça. Ah, eu tô errado, Luiz. O torcedor palmeirense está comigo aqui, cara. Com certeza. Com certeza. A gente falou bastante da sua dupla com o Hendrick, né? Eles jogaram muito tempo juntos e tal. Tem um terceiro elemento que passa a figurar junto com vocês ali de 2021 pra frente, que é o Estevam, né? Fora da curva isso. Fora da curva. Chegou, inclusive, até com o apelido de Messinho. Aí fizemos transmissão do primeiro jogo dele no Sub-15. Sacanagem do cara também. Messinho pra lá, Messinho pra cá, Messinho pega a bola. Termina o jogo. Não pode. Passa duas horas, chega um direct no Instagram. Estevam William. Eu, caraca, meu. Não é tipo assim. Ele mesmo? É. Não, eu assim. Tô com moral, né? No elogiado eu fui ver. Ele meteu gol no jogo tudo. Eu falei, pô, deve ter visto, né? Ô, Luiz, tudo bem? Cara, queria te pedir uma gentileza. Pô, esse negócio de Messinho, não gosto e tal. Queria que você me chamasse de Estevam e tal. Pra acostumar, né? Pra acostumar, ele tá certo. E, cara, aí a partir dali eu ajudei a... Não, você fez na maldade. Foi o costume, né? O pessoal chamava assim. A gente foi fomentar o nome de Estevam. Tem muita gente que chama ainda de Messinho e tal, mas, mano, foi assim, né? Foi rápido o entrosamento, né? Ele chegou, jogou no 15, você ainda fez alguns jogos no 15 junto com ele. Depois ele sobe pro 17, eu até brinco, né? Que é um desenho. Acho que não deve ser da idade do Luiz Guilherme, mas era da parte da minha adolescência lá. E o Guiô, né? Eu lembro. Tinha o Exódia, né? Aí eu brinco, que eu falo. Quando botava ele, o Hendrick e o Estevam junto, é o Exódia. Botou o Exódia no jogo. Pena que foi pouco tempo, né? Cara, o trio pegou rápido demais, assim. Vocês se entenderam muito rápido. Foi ali... Dois caras que não tenho nem o que falar, né? Pena que, como eu falei, a gente jogou pouco, né? Acho que foi dois, três jogos, se não me engano. Na Copa do Brasil do ano passado, do 17. Mas eu e o Estevam, a gente jogou bastante, então deu pra pegar um entrosamento bem bom, assim. Ele é um cara... Não tenho nem o que falar. Ele pensa as coisas muito, assim, muito à frente dos outros, pela idade que ele tem. E o cara é muito gente boa também, muito humilde. Na dele também. Sem entrada igual. É, sem entrada. Então, foi muito bom jogar com ele. É sempre bom, né? Jogar com os feras, né? E passa a visa. Porque hoje a gente vê o Hendrick, a gente sabe como é que ele joga. Você, a gente sabe como é que o Estevam joga. Tipo, qual que você acha que é a posição que ele... Ele joga várias no ataque, mas qual que ele mais joga? Vocês três poderiam jogar, obviamente. Talvez ele mais aberto, você de meia e o Hendrick. Como é que é ele em campo? Eu vejo ele também como um 10, hein? Como um 10 também. Mas ele também consegue jogar na ponta também. Tanto que ele já tá jogando assim. Mas é um cara que, assim, não é tão rápido com a bola no pé, assim, de dar tapa. Mas é aquele cara ágil, né? Não sabe pra onde vai. Ele sempre tá... Como é que eu posso dizer? Driblando pros dois lados. Então, é muito difícil pegar ele. Ele nos treina... Tem que ter um tempo de curto muito rápido. É, nos treina quando é o 17 faz estrago, velho. Até aqui no profissional, quando ele veio... Meu Deus do céu. O apelido de Messi vem porque a bola gruda no pé dele, né? É, aquele jogo curto, assim, com a bola grudada no pé. Parece que tem uma cola mesmo. E outra, se o Messi começar a dar espaço e deixar ele gostar, assim, mesmo, do jogo, aí já foi. Só pedir pra Deus, né? Só resta rezar. Engaçado, engaçado. Já foi. Não, ele é. E o curioso, né? Os três são canhotos, né? Sim, sim, sim. Hendrick é canhoto, Luiz é canhoto, Estevam é canhoto. Até nesse lance da posição, eu vi em vários jogos, você às vezes jogando, infiltrando ali como um 10, né? Vindo de trás e ele aberto, vi você aberto e ele infiltrando. Aí tem aquela variação, ele infiltrando e você de falso 9. Então, assim... Isso pra defesa é um... No começo é... Quando eu machuquei ano passado, que eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses, eu volto. Aí o treinador queria colocar no GD, eu falei, não. Não dá pra fazer isso. Ele tava fazendo um gol direto, tava fazendo um gol... Até golinho que ele tava fazendo, então eu falei, não. Deixa eu jogar aqui na esquerda e deixa ele na direita. Aí começou a pegar entrosamento ali. Aí depois ele viu que... Que era melhor ter colocado eu mais com um falso 9. Aí começa o jogador de falso 9 pra ficar mais perto dele pra ter o entrosamento, né? Aí pronto. Aí começou a... Fazer as jogadinhas que eu fazia com ele, que relembrar também, fazia com ele. Um cara fora. Deixa eu fazer uma menção honrosa aqui, eu esqueci de um nome. A gente falou da geração, o Luíde. Perdão, meu nome. Era Luíde. Perdão, não posso esquecer disso. Matador. Matador. Ele tava também desde o sub-11 com essa mesma rapaziada aí. É, faz gol ainda. É, não, são muitos nomes, né? Mas tá aí, ainda bem que eu lembrei. Não esqueci não, Luíde. Pois é, não queria esquecer. Pois é, pois é. Pois é. Vai pingar um direct depois. Ah, mas você lembrou. Meu Deus. A importância é isso, né? E quais são os planos pra essa temporada? Conquistar títulos e ter mais sequência também de jogos. Ajudar a equipe da maior maneira possível. E eu acho que é isso. Ter a sequência e conquistar títulos. E dar alegria pra essa torcida maravilhosa. É isso. E a temporada começando, a gente vai ter que liberar o Luiz Guilherme. Porque daqui a pouquinho ele tem treino novamente, né? Já treinou de manhã. É, daqui a pouquinho mesmo. E daqui a pouquinho ele tem que voltar lá pra reiniciar o programa de treinamento. A gente sabe que essas primeiras semanas aí são puxadas, né? Mais. Treino pra caramba. Mas daqui a pouquinho tem estreia no Campeonato Paulista, né? Palmeiras defendendo aí o bicampeonato. Pode conquistar mais um título. Na verdade tem vários bicampeonatos pra defender nessa temporada, hein? Logo depois tem a Supercopa. Seria um bicampeonato também. Logo depois, já é contra um rival. É, o calendário começa aqui daquele jeito. É isso. Antes de liberar você, queria que você deixasse uma mensagem pra molecadinha que tem sonho em ser jogador, que vai percorrer o mesmo trajeto que você percorreu, que tem esse interesse. Queria que você deixasse uma mensagem do que que eles podem fazer, né? Um caminho a percorrer. E também queria que você até falasse um pouquinho que não são só flores nesse caminho, né? Pra galera já também ter um pouquinho de consciência de que tem ali obstáculos nessa trajetória. É, que nem eu sempre falo, né? Nunca desistir do sonho. Se você tem aquele... Se almeja aquele sonho, você tem que ir até o final. Porque sempre vai ter pessoas falando que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Sempre vai ter aquela dúvida. Mas se você quer mesmo, de fato, realizar o seu sonho, tanto futebol, outra área, você tem que batalhar firme que vai dar certo. Acreditar sempre nos mais velhos que estão falando, que eles também entendem, já passaram por isso. E eu acho que é isso. Se você tem um sonho, você não pode desistir nunca, que uma hora vai dar certo. E às vezes também, que eu sempre falo de religião, se você acredita ou não, mas sempre ter fé em Deus, que pode dar certo. Sempre pode dar certo. Então, eu acho que é isso. Essa mensagem que eu poderia falar. Eu não sou muito de falar, mas até que foi bem. É, isso é na hora de ver. E a gente agradece o Luiz Guilherme por ter topado abrir, como representante do elenco, essa temporada de 2024, o Palmeiras Cast com a gente. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer, cara. Poder te receber, você contar um pouco da sua história, os torcedores te conhecerem um pouco mais, porque você, como a gente fala, é uma figurinha que vai começar a ser vista com muito mais frequência e as pessoas precisam conhecer, saber a sua história, sua trajetória. E isso é muito bacana. Um menino tão vencedor desde cedo. E, cara, espero que a temporada seja maravilhosa para todos nós, que os minutos aumentem. Amém. E que o golzinho venha, né? Deus quiser, no momento certo. Ele venha. Já me gobrei por isso, mas hoje eu estou mais tranquilo. Faz o que você sabe fazer que vai aparecer. Na verdade, não se pressione, mas isso aí é questão de tempo. Agradecer ao pessoal, sócios avanços, que mandaram perguntas para nós. Fala o nome de todo mundo. O nome de todo mundo. Ah, vamos lá. São 91. Mas agradecer a todos que mandaram perguntas. Algumas perguntas a gente foi incorporando durante a pauta, aquelas que não estavam ainda a pauta, eu fui mencionando o nome de todos. Mas agradecer, lembrando que para a galera que quer participar, mandar pergunta para os convidados aqui do Palmeiras Cast, baixe o app do Palmeiras. Vai pingar o QR Code na tela. Mira aí, baixa o app, se cadastra lá. É o mesmo cadastro do Avante. E toda vez eu pinto uma notificação para você. Ah, tal pessoa vai no Palmeiras Cast, mande a sua pergunta. E aí você manda a sua pergunta e a gente transfere a sua pergunta aqui para a nossa pauta durante o nosso bate-papo. Luiz, brigadão. Bom treino para você. Carada aí, que agradeço pelo convite. Valeu, vou treinar hoje também. Vai treinar também? Bora, bora, você vai fazer parte lá. Fazer o treino de físico. A gente vai voltar a fazer físico já. O meu treino de físico é cinco minutos e eu vou embora. Cinco minutos, você vai lá fazer companhia para o Marcelo Gondo. Já, tchau. Vai estar lá com o Marcelo Gondo. Mas agradecendo a galera que acompanha o Palmeiras Cast. Um grande abraço a todos. Agradecer a Ken, nossa parceira que montou esse estúdio maravilhoso. Um grande abraço e até a nossa próxima edição. A Avante Palestra. Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja sócio avante. Vem para a fã. Aqui o foco é você.